E agora tem o quadro Um Toque de Classe, trazendo informações sobre os cursos da edição do FIMUS deste ano. Este ano os cursos do Festival Internacional de Música de Campina Grande serão oferecidos em formato híbrido. Pela internet, teremos produção musical com Clayson Mello e arte eletrônica com Eric Mark. Presencialmente, na cidade de Uiraúna, serão realizadas oficinas de violão, regência, trombone, harmonia, saxofone e flauta doce. Os cursos serão ministrados por professores da Universidade Federal de Campina Grande, Federal de Mato Grosso do Sul e Federal de Goiás. Todos os cursos do FIMUS são gratuitos e os participantes, além de vasto material, também receberão certificados. Essa é uma excelente oportunidade de entrar em contato com profissionais com grande experiência. Além dos cursos, o FIMUS também oferecerá palestras, nas quais artistas como, por exemplo, Laiana Oliveira, terão a oportunidade de falar sobre os seus processos criativos e interpretativos. Se você quer entrar em contato com novas formas de pensar e trabalhar a música, esta é a oportunidade. Inscreva-se nos cursos que estão com as inscrições abertas no site do FIMUS, cujo endereço aparece agora na sua tela. O nosso Toque de Classe fica por aqui. Até breve. Música 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 Música